E aí, gente, boa? Tudo bom com vocês? Então, eu quero estar mostrando para vocês hoje um texto que está lá em Gálatas, no capítulo 4, que fala acerca de Sarah Iagar. É uma história interessante ali e eu quero mostrar para vocês qual é o meu entendimento desse texto usando outros textos e não apenas ler aquele texto seco, mas usando outros textos e principalmente também os profetas, tá? Então, será que o apóstolo Paulo está dizendo peritoriamente que o povo de Israel que nasce ali, eles ficarão a ver navios ou é condenado à igreja? Será isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Vamos ver, então. Eu vou abrir aqui com vocês o texto e está aqui em cima, olha. Vamos ler aqui com calma, com carinho, esse texto que a gente vai começar a ler agora. Vamos lá, diz assim, ó. Dizem-me os que quereis estar debaixo da lei. Então, ele está falando aqui acerca dos que estão debaixo da lei. Tá? Ó, dizem-me os que quereis estar debaixo da lei. Certo? Não ouvis vós a lei. Ó, vocês querem viver debaixo da lei, fazendo circuncisão, né? Beleza, vocês são gentios, tá? Mas se vocês querem ficar vivendo debaixo da lei, então vamos ver o que a lei ensina. Olha o que ele vai dizer. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da escrava e outra da livre. Então, ele teve dois filhos, uma da escrava, a Gar e a outra da livre, a Sara. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Olha aqui, ó, nasceu segundo a carne, tá vendo? Ó, segundo a carne. Mas o que era da livre, mas o que era da livre por promessa. Então, o que nasceu de Agar era segundo a carne. Era escravo. Mas o que nasceu da livre nasceu do espírito. Correto? Aí ele vai usar isto como alegoria, uma simbologia. Ele vai usar isto apenas como uma simbologia dos que vivem debaixo da lei e dos que vivem debaixo da graça, os que vivem debaixo do novo nascimento. Olha só. O que se entende por simbologia? O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças. Existem aqui duas alianças, correto? Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão. Aí tá vendo? Uma é do Monte Sinai, uma está ali debaixo da lei, dos rudimentos da lei, não nasceu de novo, correto? Uma é do Monte Sinai. Todos os que nascem dentro do território de Jael, que são descendentes de Abraão, todos eles, todos eles, já em si, já tem, já nasceram ali debaixo daquela lei. Eles precisam nascer de novo. Ok? Precisa nascer de novo. E ele vai chamar essas pessoas de Agar, tá? Ora, esta é Agar, é Sinai. Esta Agar é Sinai. Um Monte da Arábia, que corresponde... Olha, preste atenção nessa palavrinha aí, muito interessante, ó. Que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Corresponde a Jerusalém, que hoje, neste momento, nesta hora, nesse instante, no nosso hiato de tempo, neste período, que se chama hoje, essa que está agora, neste momento ali, ela gera filhos para a escravidão. Então, está lá o judeu, está falando para judeu, está lá o judeu, nasceu ali debaixo daquela escravidão, nasceu ali debaixo daquela lei, e ele é filho daquela lei ali. Ele, então, aos olhos de Deus, ele está como escravo. Ele está como escravo. Foi a única saída que ele tem para poder se libertar, nascendo de novo. A partir do momento que ele nasce de novo, aquele judeu, ele nasce de novo, ele, então, deixa de ficar escravo e passa a ser filha da livre. Olha aí, ó. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Por que ele é mãe de todos nós? Porque nós nascemos do alto. E a Jerusalém, que está lá em cima, ela é do alto. Por isso que diz, ó, a de cima, a de cima é livre, a de cima não está preso à escravidão, a de cima não vai ser pisada pelos gentios, a de cima é livre, a de cima não precisa ser restaurada, a de cima não precisa passar pelo processo de aumentar o seu tamanho. Não precisa ser liberta a de cima. A de cima já é livre, a de cima já está solta, a de cima é superior, a de cima é maior. Então, essa que é de cima, ela é mãe de todas nós. Por quê? Porque nós nascemos do alto, nós nascemos de cima, nós nascemos da onde veio o Espírito. Agora, esses que já nascem debaixo da lei, já nascem debaixo de uma escravidão. Qual é a única maneira que eles têm para que eles possam participar das benécias da Nova Jerusalém? Qual é a única maneira? É nascendo de novo. Se não nascer de novo, não tem como participar das benécias ali da Jerusalém, que é do alto. Ele vai dizer, porque está escrito, alegra-te estéreo que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são maiores, são mais do que as que não têm marido. mas nós, olha só, nós, todos nós, tanto os judeus quanto os gentios, nós que nascemos de novo, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que é gerado segundo a carne, preste atenção, aquele que é gerado segundo a carne, perseguia o que era gerado segundo o Espírito? Assim é também agora. Então você vê judeus que não são gerados do Espírito, ou seja, nasceram segundo a carne, esses que nasceram segundo a carne, que não são gerados pelo Espírito, perseguem. Elas estão perseguindo aqueles que nasceram de novo. os que nasceram de novo são de fato e de verdade filhos da promessa. Esses são os filhos da promessa. Mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum, preste atenção, de modo algum, a palavra ali no grego é bem fática, é como se eles estivessem dizendo em hipótese alguma. Em hipótese alguma, os que não nasceram de novo, os que não foram gerados do Espírito, os que não fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que foram gerados segundo a carne, aqueles que estão debaixo da lei, de maneira alguma, herdará o reino de Deus. De maneira alguma. Lembra que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele disse que carne e sangue não herdam reino? Lembra? Que para que eu possa herdar o reino como rei e sacerdote, eu preciso ser incorruptibilizado. Então, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, esses aqui da carne, eles não vão tomar posse do reino de Deus para serem reis e sacerdotes, serem glorificados, serem incorruptibilizados, em hipótese alguma. Não tem como, de modo algum. De maneira que, irmão, somos filhos não da escrava, eu não sou filho de escrava, mas eu sou filho da livre. Por quê? Porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Então, como eu nasci de novo, então eu agora posso participar das benécias do que está prometido a descendência de Abraão vindo de Isaac, que é o nosso pai. Perfeito? Agora, olha que interessante, é importante nós lermos as escrituras por completo. O apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 9, versículo 6 e 12, o seguinte, ó. Não que a palavra de Deus haja faltado. Não. Não que a palavra de Deus haja faltado. Porque nem todos os que são de Israel, preste atenção, nem todos os que são de Israel são israelitos. Nem todos. nem todos os que são de Israel são israelitos. Ou seja, nem todos os que nascem em Israel são um Israel espiritual. É isso que ele está dizendo. Nem todos os que são de Israel, que nascem na terra de Israel, são Israel espiritual. É o que ele está dizendo. Muito bem, ó. Nem por serem descendência de Abraão, Ah, o camarada nasceu ali em Israel, ele é descendente de Abraão. Bacana. Não, não, não. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Por quê? Porque a verdadeira descendência de Abraão, não que a outra é falsa, porque nasceu, é descendente, tem sangue, não é que a outra é falsa. Mas o Israel superior, os filhos da promessa, são aqueles que nascem de novo. Tem que ler a Bíblia com todo um contexto. Vamos ler aqui, ó. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas você observa que ele está gerando filhos. A descendência é grande de Abraão. Aí você tem descendência espiritual e descendência carnal. É o próprio texto que está dizendo isso. Ó, nem todos que são de Jael são jaelitos. Nem todos que nascem em Jael, nem todos que são descendentes de Abraão, são de fato jaelita e são de fato descendentes de Abraão pela fé. Olha o que ele vai dizendo. Em Isaac, lembra do texto que nós lembramos de Gálatas, né? Que não são os filhos da escrava, que são os filhos da promessa, mas os filhos da livre. Em Isaac será chamada a tua descendência? Em Isaac. Mas ele tem dois descendentes, preste atenção nisso. Só que dos dois descendentes que ele tem, apenas uma descendência é o Jael espiritual. perfeito? Ó, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Não são, mas tem filhos na carne. Você percebe? Existem filhos na carne, mas não são todos os que são da carne que são filhos de Deus. Mas são filhos descendentes de Abraão, mas não filhos espirituais. Muito bem. E não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que está lá em Gálatas capítulo 4, que nós lemos, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Mas você percebe que existem duas gerações aí, um espiritual e um carnal. Porque não são todos que são de Jael, que são israelitas. Então existe uma descendência carnal ali, e essa descendência carnal ela não é filho da promessa. ele está falando de judeu ainda, de judeu. Lembra de Gatas 4, existe judeus que nascem debaixo da lei. Certo? Agora ele está falando o seguinte, existem judeus que são da carne, mas não é pelo fato dele ser da carne que ele é filho de Deus espiritual. Só que ele vai entrar num outro plano aqui, olha só. Ele vai aprofundar mais essa questão. porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sarah terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai, agora ele vai estender, vai falar agora de Jacó. Preste atenção no mistério aqui. Ele fala de Abraão, somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão pela fé. Ele fala de Isaac, que nós somos descendentes de Isaac, filhos da promessa como Isaac. Agora ele vai falar de Jacó. De Abraão, ele fala que é o nosso pai. De Isaac, fala que somos filhos da promessa como Isaac. E de Jacó, o que é que ele vai falar? Vamos lá. E não somente esta, mas também Rebeca quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, opa, eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama foi-lhe dito a ela, o maior, quem é o maior? Esaú, vai servir ao menor. Quem é o menor? Jacó. Percebeu? Então, os filhos da promessa serão superiores aos filhos da carne, a escrava Em hipótese alguma, de maneira nenhuma, a escrava vai estar herdando com o filho da promessa, porque a escrava vai servir ao menor, que no caso vai ser o maior no reino. Não será eliminado, não será eliminado, mas isso por causa da eleição, claro, Deus elegeu pessoas antes da fundação do mundo, tanto entre os judeus quanto entre os gentios. Então, no meio dos judeus ali, Deus elegeu pessoas para fazerem parte do corpo de Cristo. E quem Deus não elegeu? Vai servir a quem elegeu, claro. Está claríssimo isso, está claríssimo. Ele está falando do povo de Israel ali, os dois textos falam dos que nasceram debaixo da lei e que não herdem hipótese alguma junto com a livre. Ou seja, quando o reino de Deus for estabelecido, esses judeus da carne vão servir à igreja. Olha que beleza, né? Como que os textos se completam? Os textos se completam, não adianta pegar apenas um único texto e eu, olha, eu tenho uma ojeriza por isso, que fica pegando um texto isolado. Não adianta pegar apenas um texto isolado e fazer desse texto corpo de doutrina isolando outros textos. Agora, será que os profetas ensinam isso? Será que os profetas, será que o apóstolo Paulo, ele está usando as escrituras? Ele está usando o livro de Gênesis? Já era o bastante, já não precisava nem mais recorrer a nada. Mas eu vou recorrer. Vamos recorrer aqui, olha aqui. Vamos pegar agora o texto de Jeremias. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, não seja, todos os poderes serão abalados, não vai ter mais dia, mais noite, acabou tudo, né? Se isso um dia acontecer, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Ou seja, se você puder invalidar isso, então, no dia que isso acabar, então, também deixará de haver aquele que reine no trono de Davi, que no caso é Jesus, que é o servo dele, o servo do pai, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo. Duas gerações. Então, ele vai multiplicar a descendência de Davi, ele vai gerar um filho que vai herdar o trono de Davi, né? E, e os levitas que ministram diante de mim. Perfeito? Tá? E vem ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, porventura, não tens visto o que este povo está dizendo? As duas gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Né? assim desprezo o meu povo como se não fora mais uma nação diante deles. Olha aí. Tá achando que Deus não olha mais para Israel como nação? Né? Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também, olha, presta atenção, esse é o versículo mais importante aqui, esse versículo aqui é o mais importante. Preste atenção. Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que governem sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e a perdamiei deles. Então ele vai pegar da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, da descendência desses patriarcas para governar sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Uma descendência espiritual que governará sobre a descendência carnal. Tá profetizado isso. está profetizado. Aqui está na profecia. O maior, no caso aqui, que é a descendência espiritual, vai governar sobre a descendência. Ou seja, não é isso que a aposta do Paulo falou, que o maior iria servir ao menor. Ou seja, nem todos que são de Israel são israelita. mas na tua descendência foi computado como filhos de Abraão. E isso para que ficasse firme a eleição. Quem são os eleitos? São os reis e sacerdotes que vão governar sobre os não eleitos que vão servir ao menor. menor. Gente, se vai servir, vai entrar no reino milenar. Quem é que vai entrar no reino milenar? Descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó que sobreviverem à grande tribulação e que não são eleitos vão servir ao corpo de Cristo que é a descendência pela fé. Vão servir, mas em hipótese alguma, de maneira alguma, eles vão estar participando da promessa. Qual promessa? De ter o corpo glorificado, de serem reis e sacerdotes, de fazerem parte do corpo de Cristo, de se casarem com Jesus, serem uma só carne com ele. Todas as promessas que a gente está cacarejado de saber. Olha aqui. Quando ele vai falar aqui sobre a questão do juramento em Mateus capítulo 5 versículo 35 ele diz para nós não jurarmos de hipótese alguma pela terra porque aos cabelos dos pés nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei. Olha aí. Não jurem por Jerusalém. Não jurem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei. Não jurem. Aí ele vai colocar assim. Por que eu estou dizendo esse texto? Deixa eu primeiro explicar. Lembra que o texto lá de Gatas vai dizendo que a Jerusalém de hoje de agora ela é escrava? Mas o texto de Jeremias não diz que o senhor vai se apiedar daquela cidade vai se apiedar dos habitantes e vai remover o cativeiro. Pois é. Então a cidade de Jerusalém hoje ela é escrava claro que é escrava tanto a cidade quanto os habitantes que são filhos dela filhos do monte Sinai muito bem só que um dia Jesus vai voltar e aí quando ele voltar ele vai livrar a cidade de Jerusalém do cativeiro é por isso que Deus quando olha para a cidade ele olha para a cidade já chamando de cidade do grande rei Mateus 4 5 diz assim então o diabo transportou a cidade santa cidade santa por que não está escrito ali porque o diabo transportou até a cidade escrava era para ter escrito isso mas por que chamou de cidade santa porque ela aos olhos de Deus é a cidade onde o rei vai reinar poxa cidade do grande rei mas o rei não está ali ainda mas o rei estará quando o rei chegar lá essa cidade vai deixar de ser uma cidade cativa o senhor libertará essa cidade essa cidade deixará de ser escrava e o senhor a restaurará você veja que o diabo não levou ele até a nova Jerusalém se é que tem gente que está falando não essa cidade santa é a nova Jerusalém não ele não levou até a nova Jerusalém ele levou até aquela cidade mesmo que Deus a chama de santa santa por que porque o rei estará lá né lembra de Mateus capítulo 24 e quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo quando estiverem no lugar santo olha aí Deus quando olha para o monte Sião Deus quando olha para Jerusalém da terra ele a enxerga como santa que hoje está sendo profanada por que é santa porque o senhor a escolheu olha aí Mateus 27 53 ó e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele entraram na cidade santa cidade santa Apocalipse 11 e 12 11 e 2 e deixa o ato que está fora do templo e não messas porque foi dado para as nações e pisarão a cidade santa por 42 meses olha aí a cidade santa Jerusalém mesmo então você veja que mesmo que ela hoje está gerando filhos para escravidão ou seja que estão debaixo da lei Deus a enxerga como cidade santa Deus a ver como cidade santa aquela cidade ali não é a do alto a do alto já é livre não está sendo escrava gente ela não está sendo apisada nunca ela é livre agora quando vai falar sobre alegorias alegoria alegoria você não pode pegar uma alegoria e usar ela como se fosse algo literal é alegoria lá em galatas 4 Paulo vai usar alegorias as alegorias servem para explicar coisas espirituais e ali ele vai falar dos que nascem debaixo da lei e que estão como escravos e nós que nascemos do espírito nós somos livres porque somos filhos da nova Jerusalém que é a nossa mãe pronto e hipótese alguma aqueles que não nasceram de novo vão herdar com a livre claro que não é impossível isso então os textos estão bem claros ali os textos estão bem explícitos não não está ali dando um reforço ele não está ali reforçando a ideia né de que os que não são Israel espiritual não tem mais saída para eles não tem mais saída para eles eles vão morrer eles serão aniquilados sendo que nós não temos apenas o texto de Galatas nós temos o texto de Galatas temos o texto de Romanos temos o texto de Jeremias temos todo um contexto aonde nós vemos que essa descendência de Abraão pela fé parte por um princípio maior e qual é o princípio maior? É a eleição e os que não são eleitos servirão né ao menor e aí eu pergunto vou até usar aqui vou pegar emprestado o que Irineu de Leão disse no seu livro bom diz a promessa que o menor iria servir ao maior mas nós vemos Jacó o tempo inteiro fugindo se escondendo e nunca que Exaú serviu a Jacó quando que essa descendência quando que isso vai se cumprir com certeza e claro está que será nos dias do reino nos dias do reino a descendência carnal vai servir a descendência espiritual essa promessa tem que se cumprir amém fica essa palavra em nome de Jesus com o reino um e aí A CIDADE NO BRASIL